O João Paulo II é o maior pronto-socorro do Estado. Com as portas sempre abertas para atender aos pacientes mais graves, enfrenta superlotação, um problema histórico, ficando maior ainda. Abrindo as portas de outros hospitais para atender à demanda por leitos, hoje, entre outras ações, conta com leitos de apoio no hospital de base, com o Sandy, que atende pacientes crônicos em casa, com as UTIs da AME e com o apoio emergencial dos leitos em hospitais contratados. Além disso, o João Paulo está fazendo uma grande campanha para aumentar a consciência dos condutores e diminuir a violência no trânsito. Os acidentes são responsáveis por 70% das internações por trauma no hospital. Ajude o João Paulo. Por amor à vida, seja prudente no trânsito. Governo do Estado de Rondônia.